Olá meus amigos, bem vindos a Nicktoons, o ataque dos toy robôs, dos brinquedos robôs, do que tu quiseres chamar, link na descrição contudo, finalmente conseguimos desbloquear aqui a zona 3 da fábrica, fomos a Amity Park no último episódio, link na descrição para is ver, bora lá, pimbas, ainda não podemos ver quem é que ficou os amiguinhos que podemos salvar, vamos fazer, temos que fazer a primeira vez, eu vou com o Bob Esponja e com o Danny Phantom, o Bob Esponja vestido de pré-histórico, e o Danny Phantom vamos comprar o fato, o fato de maldades, é assim, vamos a isto, ok, Factory Zone 3, vamos a isto, super mega like, subscreve, sininho, tudo o que tu puderes para me ajudar desse lado, vamos a isto. Toma Toma Ah Boa Caraca Isso Eu amo o Doom Ops, pera um minuto, eu não amo esse Ah Jesus Oh Ah 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 Não! Guarda-Fadas É hora de Karate! Ou vou dizer... Karate! Que merda! Vamos! 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 Ok! O cara se estava na porta! Ok! Passei! Eu não vi nada! Não vi nada! Eu não vi nada! Ah... Talvez devemos procurar um grande desfile. Ok! O Phantom! O Phantom! Ok! Lá em cima! Ficar para a volta! Vamos ter! O Phantom! O Phantom! O Phantom! Desempre Adjust! Ok! Vamos vamos vamos! Awww... O que? Minhas malas malas mamães! Ninguém lhe ajuda! Já perdemos nestes hipopótamos com asas. 3900 e qualquer coisa. Eu acho que não estou enganado. Eu acho que não estou enganado. Ok. Estamos quase nas 4000 vezes. Perdemos. Ok. O que está próximo? Ok. Phantom. Não há tempo de perder. Vamos, Hero Wing! Phantom. Onde é que está? Fogo. Não está, não é? Agora está agora. O que está batido? Era lá atrás. Era para ter apanhado. Olha aqui. Phantom entra ali dentro. Outro. Mas o gajo ficou lá atrás. Estúpido. É para a frente. Ok. Vamos. Vamos salvar mais alguém. Já que andamos aqui. Aproveitamos que salvamos mais maltenha. Não é? Super mega likes deste lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amigos. Vamos lá. Vamos até! Vamos lá! Vira aquela total, eu não preciso do rosto Como é que eles estão? Quem está aqui? Vira a total aí, diabos Apenas mhm Desaportar a linha, velho Mãe Amiga Tem uma Aba Vira Os Vamos Aba Aba Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Com certeza, com cima... Tem aqui, não é? Tem que fazer merda... E aí? Chegamos Ok Câmara para salvar Maltinha Câmara para salvar Maltinha 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 Câmara para salvar É o ultimo Quem é que vou salvar Ah não Ah está subindo O que tu E tu E mandem-me lá para baixo Já está, já está Espera que já está Pimbas Aí vamos embora Super Mega Like Subscreve Se não Master Model O Arnold Já temos o Arnold Ok vamos continuar aqui Na Evil Toy Co-Factory Zona 3 O que é isso? Todas as minhas salvas Ai meu deus Acá Acá selec花 A taxa está ali no fim Bora, 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 bora Morse DJ, que é isto? Ah, espart, espart Eu sou uma esponja e você está em problemas. É hora de parar! Ou vou dizer que é hora de parar! Se a gente ficar agarrado no B e ele não cai? Não! Ah! Mas tem de ser na altura certa! Ok! Bora! 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 É! Brico de todo o lado! Temos de ficar atentos! Estou quase lá atrás da boleta, não estou! Bora! Não! 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 aiaia o homem do voto eu não s texts eu não Vsho Boa! Vamos sair do Sliding! Salvamos amiguinhos! Bora! Estamos a chegar a parte que eu perco sempre Ok, agora não perdi, não sei como Mas ali a frente vai haver rampas novamente Então quero dizer que o zig zag vai esvarrandar todo É... Mais rampas não! O fim! O fim, O FI!! Fooooooool Tentativas de um milhão para a vida! Já nem sei. Vamos lá aqui. Mas é a cámara Vamos salvar aqui os nossos personagens e fazer aqui mais um salvamento Tu vai mandar essas porcarias Para quem te fez Tu não te cogove Levas com esta gosma verde Não te puxas E depois eu vou te atingir Eu vou te atingir Ainda está ali um uso malvado Vai-te embora, vai para casa Eu agora tenho de ir aqui salvar Um monte de cocó com dois olhos Um monte de cocó com dois olhos salvo Um monte de cocó com dois olhos salvo O mestre modelo Eu não vi o nome meu Escrevam o nome que é para ficarem os nomes todos nos comentários Está bem amiguinhos Ok Acredita Esse lugar é tão pequeno e perigoso E perigoso Estou perigoso! Você vai ficar para matar um cunho. Masptalo está nomb dedo. Fogo, não deixaram apanhar as fadas. 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 Estava-me a parecer fácil demais. Estive de perder de propósito. Fogo, não deixaram apanhar as fadas. Fogo, não deixaram apanhar as fadas. Fogo, não deixaram apanhar as fadas. Estava 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 apanhar as fadas. Ah, vós! E agora? Não vai faltar matar estes. E agora estava ali para tocar atenção estas. Agora é para bagarrar aqui. Ok, bora, 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 bora. O que é isso? Isso é bom. E aí E aí E aí E aí Para passar lá por cima. Nas caixas certas. Esta caixa passa lá por cima. Passas aqui. Passas por baixo. Passas aqui. Passas por cima. Passas por cima. Chegaste ao fim. Esta parte só. Achei. Ainda falta para o fim. Ok. Aqui a outra parte. Aquelas que temos saltado. Caraca. Ele não deu um pulso. Caraca. Minha pobreza. Caraca. Ninguém lhe ajuda. Caraca. 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 Acabamos. A fábrica. A terceira parte. Não. Não acabamos não. Bem estava a ver. Bem estava a ver. Estava a ser fácil demais agora. Estava a ser fácil. Um alvo. Um alvo. Um alvo. 炸 thankos. Estava ao final. Certo. Ah. Foi. Quem deveriaf Grande bills? E aí? Não, foi que você não vai mais atrasinho. Não, foi que você não vai mais atrasar. 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 Você não vai mais atrasar. Não, foi que 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 você não vai mais atrasar. Ok. Ahahahah Kardeş um ele um 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 O que é isso? Os robôs nem pagaram para esses braços carros Eu me sinto tão... tão... ...aventuroso! Muito bem! Você está matando de办ir um encontro para o que nós vamos! Você está matando! Eu não acho que você tiver nenhum problema! Eu não entendi! Fogo, a sério? E não há nada para arrebentar as fadas, não é? Eu pergunto o que uma vida quieta seria? Não há nada para arrebentar as fadas, não há nada para arrebentar as fadas. Então... Ah... O salto tem de ser só para a frente e o segundo salto, bora. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Favos? Favos? Ha! Favos? Favos? Favos! 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 NonTu muda! Ei, evil toy! I got a surprise for you! I got a surprise for you! You want some of this? Ok, if the tube is there, it will be the last one! I don't know if it will be the last one or not! I feel so...so...adventurous! I will kill you... ...and kill! I will kill you... Come on, the first one! What's up? Vamos destruir os caras desses caras! Agora, 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 agora! Este até se consegue fazer mais ou menos... Ah, mas este parte do muro! Os lugares são muito... e perigoso... e perigoso... e perigoso! My poor, poor grandpa! Won't anybody help them? I feel so... so... adventurous! A Damn! A Damn! That's more! That's it! Don´t worry about it! There are evil toys, everywhere! Muitas notícias! Você tem presenciado 300 ferias! Mas ainda há mais a ser encontrado! Você vê esse termómetro de cartão? Ele aumenta 500! Você apenas encontrou 60%! Quando você tem presenciado todas as 500, eu lhe te recomparei! O que você está esperando? Vá lá e encontre os restos! Vamos! Muito pronto! Muito mais preciso! Você! Isso é bom! Fogo! Siga como um esponja. Eu nunca vou ficar tudo suaveiro. Fogo! 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 Fogo. Fogo! 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 Qualquer parcialidade, não é? O que? O que? O que? O que? O que? Oh! Eu não sei se eu não posso até vender esses tais caras! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! 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 Oh! Whoa! Minha, meus caras, carasso... Não pode ninguém ajudar eles? Oh, carasso... Esta coisa é tão brilhante e colorante. E ele quer nos destruir! E o cara é que não é que não é que não é que não é que ele perdeu, pode saltar por cima dela. Ok, voar a voar! Ainda não conseguiu arrebentar com aquilo, mas não foi fácil! Agora vamos para o mundo das fadas, buscar mais espadas para ter mais energia. Os meus Spongebots, engajam a força da ferramenta, para que o harvester possa durar. Mais espadas de ferramenta no mobile, tudo o que você pode comer é a fronteira. A desigualdade e a maldade prevalecem. Sim. Bem amiguinhos, parece que concluímos o Toy Factory Zone 3. E agora temos de ir para o Fairy World. Mas deve ser preciso desbloquear... Não é preciso desbloquear mais, tenho suficientes. Ok, tenho suficientes. Tenho personagens desbloqueados suficientes, ok? Para já ficamos por aqui. Super mega like, subscreva, ativa o sininho e adeus. Até ao próximo. Fui!